CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Nove horas e sete minutos, como nós anunciamos, está aqui nos estúdios da CBN o vereador eh o Gilão de Oliveira Júnior do PDT, eu dou obrigado por mais uma vez aceitar o convite de falar conosco, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvinte da rádio CBN 93.7, é um prazer estar aqui com vocês, sempre que convidado aqui estarei pra dar esclarecimentos, porque o político tem que fazer isso, esclarecer o seu mandato e buscar orientar a população. Vereador, a gente vem enfrentando uma série de problemas com serviços básicos nesse estado, a população tem reclamado bastante da Energiza e pra isso diversas entidades, instituições estão tentando compreender como é que funciona a cobrança da conta de energia. Nesse momento, por exemplo, acontece eh na escola do 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 César aqui em Campo Grande, organizado pela FIEM, da Assembleia Legislativa, eh uma audiência pública com a direção da Energiza pra que a Energiza consiga, tenta pelo menos explicar como é que faz a cobrança de energia. E o senhor entrou ontem com um projeto eh que permite aí a instalação de extrator de ar dos hidrômetros aqui na capital. Existe uma grande reclamação também da população sobre a leitura equivocada nos hidrômetros devido ao quanto de ar que os mesmos acabam contabilizando. Isso é verdade. Isso é um problema sério. A gente já recebeu denúncias aqui de pessoas que não estavam ocupando água, não estava indo água pra caixa, mas o hidrômetro tava lá mil por hora. Isso é um problema que precisa ser resolvido, né? Alguém tem que encontrar uma solução pra isso e o busca essa solução? Com certeza, Otávio. É, em primeiro momento, em relação a questão da energia, é uma temática que dominou as discussões políticas e e e do dia a dia das famílias porque houve um grande aumento e a bem da verdade essa tarifa é ela é muito complexa, né? Eu, vereador Odilon, participei na época da CPI da Inersul com o atual prefeito, fui assessor jurídico dele nessa CPI e naquele momento nós tivemos uma grande dificuldade de decompor essa 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 tarifa, né? E a Câmara tem contribuído, a Câmara Municipal de Campo Grande tem contribuído nesses debates, apesar de que a competência é pra discutir esse assunto seja mais da esfera estadual em razão da concessionária. Já do lado da questão da Águas Gareloba, ela é uma empresa que tem prestado um serviço de fornecimento de água e o direito do consumidor hoje ele preza que a gente pague efetivamente pelo aquilo que a gente consuma, ou seja, pagamos a concessionária para que ela nos forneça água, mas por ventura existem sim várias reclamações nesse sentido que você me explicou e isso acaba acarretando um aumento da conta e isso pesa no orçamento familiar. A conta de água e de energia são... E você pagar o que você não consome também, tem coisa pior do que você pagar por um produto que você não se beneficiou dele? Não tem, né? É um absurdo. Então esse projeto de lei ele visa regulamentar o uso desse extrator de ar, desse bloqueador de ar, para que o consumidor, quando for pagar a sua conta, tenha segurança em pagar apenas aquilo que consome. E há casos aí que a gente pesquisou que reduzem 60, 50%, a conta de 160 caiu para 80. Como é que esse extrator é feito? Ele é vendido separado? Ou a empresa que instala? A população, o dono do imóvel que instala? Como é que funcionaria? Como é que funciona? A princípio, o espírito da lei é para que haja uma união entre a concessionária e o consumidor. O consumidor procura a empresa, pode pedir a instalação através da própria... Detectou o problema? Isso. Registra e reclama? Reclama e pede a instalação desse bloqueador de ar. Eu achei, eu refleti muito e a princípio eu queria que fosse obrigatória a instalação pela própria concessionária. Só que isso foge da minha competência para fazer leis. Entendi. Porque isso aí ia afetar o contrato que a prefeitura tem com a água, isso poderia acabar onerando a tarifa de água. Então pensando nisso, eu pensei, eu deixei de forma opcional a critério do consumidor. Então eu espero que a lei seja aprovada da forma que foi proposta. É claro que eu deixo aqui o convite à presidente da Águas para poder contribuir no aperfeiçoamento dessa lei e aos nobres pares que tem ali. Mas eu espero que ela seja aprovada com tranquilidade. Chega a ser um absurdo, né? A gente vê, o caso existe, tanto existe, que o senhor deve ter recebido uma série de reclamação da população para poder ter iniciativa de sugerir um projeto de lei como esse, mas a própria Águas teria. Isso é um problema recorrente. Será que não existe solução para isso? Falar que é um problema que está no sistema de abastecimento. Se o senhor tem aí, apontou e busca uma solução e essa solução pode partir da própria concessionária, isso já era para ter sido resolvido também, né, vereador? Otávio, nós estamos chamando com essa propositura a empresa para um diálogo. Eu vejo que a Águas tem total interesse em desenvolver cada vez mais um melhor trabalho. Tanto é verdade que ela tem ações sociais no bairro, ela escuta bastante a população e eu conto com essa sensibilidade deles. Tanto é que eles foram parceiros numa ação nossa social, na qual nós estivemos em alguns bairros aqui de Campo Grande oferecendo algum serviço para a população, para aproximar o vereador, o poder público da população, que carece reclama que o político só vai no ano de eleição. E nós temos que levar isso dia após dia para vencer essa barreira. E um dos serviços oferecidos lá era o cadastramento da tarifa social, né? E a Águas Guareroba esteve lá junto com a Enersul também, nós temos que dar o nome aos quem foram parceiros, cadastraram as pessoas e muitos vão ter a conta cadastrada e vão ter uma economia também. É, levando em consideração aqui que a instalação desse aparelho permitirá a redução de até 40% na conta de água, a gente imagina então que onde o problema acontece, a Águas Guareroba ganha 40% sem fornecer o serviço. Então tem dinheiro para investir em ação social, tem que investir até mais. Agora o senhor falou de eleição, época de eleição. A imprensa essa semana, ela falou bastante da possibilidade, né? Ou da, 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 de uma suposta possibilidade de que o vereador, Odilon Júnior, o senhor, estaria trabalhando já desde agora até para se tornar aí eventualmente candidato a vice-prefeito numa provável disputa, ou numa provável junção com o atual prefeito Marquinhos. O que é que tem de verdade nisso? Colocar até o o ex-candidato Odilon de Oliveira como alguém que pudesse estar indo para o PSD, a gente fica se perguntando, né? O o o o próprio juiz Odilon negou que isso fosse verdadeiro e aí surgiu o seu nome como alguém que estivesse trabalhando para ser vice do prefeito Marquinhos Traj. É verdade isso, vereador? Existe essa conversação ou isso é suposição de alguns setores da imprensa? Otávio, primeiro eu fico deslongeado de ser colocado, cotado para uma cadeira de vice-prefeito. A gente entrou recentemente na vida pública, tem buscado fazer um bom trabalho e isso nos traz muito orgulho, né? Mas essa construção do nome do vice para as próximas eleições, ela passa exclusivamente pelo prefeito e pela coligação de partidos que vão ocorrer nesse sentido. Se a população, se eu sentir que a população quer meu nome nisso, com certeza eu vou me colocar em pé e a ordem para ocupar esse espaço, mas o nosso foco hoje é prestar um bom serviço como vereador, buscar a reeleição. Então o senhor não nega que há essa conversação, há essa possibilidade, o senhor não nega que esse tipo de conversa, de possibilidade já foi aventado, então, no meio político. De fato, nas nossas conversas que nós temos com o prefeito, nunca foi aventada essa possibilidade, né? Eu ficaria muito feliz se isso se concretizasse, mas o meu compromisso hoje é com o meu mandato, é com a população. E que isso vai acontecendo, Otávio, porque quanto mais se aproxima das eleições, os burburinhos, os bastidores começam a efervescer. Porque chamou atenção o fato do Marquinhos ter apoiado o Reinaldo Zambuja, o governador, foi o principal apoiador e já teria até Carlos Roberto Assis, né? Praticamente fechado como candidato a vice do prefeito Marquinhos. Então, assim, a gente percebe, então, com tudo isso, que é o que o senhor falou. É uma construção, é um processo de construção. Você se sentiria à vontade hoje para ser candidato a vice na chapa do prefeito? Primeiro, deixa eu frisar aqui que o Carlos Alberto é um ótimo administrador, um bom secretário. Acredito que contribuiria muito aí também para o bem de Campo Grande. E ficaria à vontade também se, por ventura, esse fato se concretizasse, né? Nós temos que trabalhar sempre para oferecer o melhor para a cidade. nós temos que demonstrar, aliás, retribuir o amor, o carinho que essa cidade deu para a minha família, para nós, que acolheu o meu pai, o juiz Odilon, que veio do egresso do Nordeste e conseguiu desenvolver a carreira dele, a vida dele aqui. Então, nós temos que devolver isso e isso meu pai impregnou, grudou isso no meu coração. E é isso que me motiva a ser político, ajudar a resolver os problemas. Se eu puder ter mais, vamos dizer assim, mais espaço para poder resolver os políticos, com certeza não vou me furtar de ocupar essa posição. E a expectativa do senhor para 2019, esse ano legislativo que começou há pouco e o carnaval acabando, o Brasil começa a funcionar, o Mato Grosso do Sul também, Campo Grande também, muita coisa a ser feita esse ano, vereador? Olha, com certeza, há uma expectativa de uma melhora a nível nacional do Brasil, questão de confiabilidade, questão da economia. Isso vai refletir em todas as camadas, tanto federal, estadual e reflete aqui na municipal. E eu, vereador Odilon e meus colegas da Câmara, estamos animados para poder trabalhar mais. Quero focar cada vez mais meu mandato na justiça social, estar presente nos barros, ouvir a população, tentar sanar alguns problemas que existem, por exemplo, existem reclamações do consórcio Guaicurus, nós temos que averiguar isso, nós temos que preparar alguns projetos, fazer os trabalhos internos da Câmara também. Essa questão, por exemplo, da violência que aconteceu em Suzano ontem, isso me preocupa muito, porque a população está tão presa, revoltada com as coisas e a violência está começando no mundo virtual e está se concretizando no mundo real hoje em dia. Nós temos que preparar uma política pública para evitar isso. Eu quero, vou focar o mandato agora também, para a gente poder ir nas escolas, porque é só através da educação, a gente poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência, que a gente vai ajudar a formar esses alunos e quem sabe poder evitar essas trajetas. E quero deixar aqui registrado que eu me solidarizo muito com as vítimas ali, isso foi uma coisa que machucou o Brasil e principalmente quem é pai, né? Não, não é fácil, né? E a gente vai demorar um tempão até assimilar essa tragédia. Vereador, volte mais vezes a CB, nós estamos sempre à disposição aqui para ouvi-lo e para divulgar as ações que são importantes para o coletivo e para a sociedade. Obrigado, Otávio. Eu só quero deixar registrado aqui para as pessoas não desistirem da política, por mais que eu sinta que as pessoas estejam insatisfeitas com ela, ela é o instrumento que Deus nos deu para que a gente possa mudar a sociedade. A política é uma coisa do bem, mas infelizmente, às vezes ela é deturpada. Não percam a fé, acompanhem os seus parlamentares, acompanhem o prefeito, cobrem. Nós estamos aqui para servi-los, para servir a população. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Vereador Odilon de Oliveira Júnior falando com a rádio CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. E aí veja, veja. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto